Com essa barba e essas tetas, já pensou em trabalhar de mulher barbada no circo? Não, amigo, nada disso. Eu espero que a Twitch não venha me boicotar. Você tá com uma tetinha muito saliente, hein? Você já entrou na... Logo da floresta da Twitch, vai homenagear a Cleopiris? Pô, amigo. Rapaz, eu parei de seguir a Cleopiris no Instagram, velho, porque ficou chato, velho. Eu tô achando ela uma mulher muito vulgar, tá ligado? Ela é drogada. Oxi! O problema todo é o seguinte, velho. Primeiro que ela começou a fazer plástica pra caralho, pá, ela já perdeu aquele feeling que tinha antigamente. Aquela paixão que existia em mim, não existe mais, né? É como eu falei, eu sempre falo, tem foto que ela parece o Lula Molusco na aula de artes, velho. Todo bonitão, quadradão, pá. A Lula é uma bela, meu amigo. Zueiro. Não, mal como ela também, sem problema nenhum. E segundo que ela começa a postar história conversando merda. Aí depois disso, começa a andar com uns viados escrotos, os caras todos parafatos, estilo Davidson, assim. Aí não, filho. Pô, tá uma boa conversa, uma boa até aí. Aí é um rolo do cara, aí os caras... Todo mundo quer encausar. É, todo mundo quer encausar. Não, amigo, mas a diferença é que os caras dão o cu com força e quer dizer que... Não, quer dizer que dá o cu mesmo, tá ligado? Tô, filho. Tô, pai. Tô, pai. Tô, pai. Tô, pai. Rapaz, ó, o Thiago, tem uma pergunta interessante aqui. Quase caiu na boca. É, Semizinho, o que você acha da situação de um rapaz de 18 anos que só beijou uma vez na vida e ainda foi porque pagou 20 reais pra mina? Tá, porra. Meu amigo, no jogo da vida você fracassou, tá? Rapaz, faz um negro dizendo que você fracassou no jogo da vida. É, ele tá brincadeira. Essa é a sua situação. Eu não queria dizer muito não, mas tá meio ruim mesmo, amiga. Mas é aquela coisa, amigo. A saída pra ele é ficar rico. Essa é a saída pra qualquer problema, tá ligado? É aquela coisa, amigo. A vida é uma caixinha de surpresas. Quando você menos espera, você tá transando. Oxi. Tá na hora de quem? Tá na hora do... Vou deixar vocês com a imagem do nosso amigo Corveiro, o Gravedigger. Gostou, Iago? Oh, aí sim. Você é o cara que se finge de morto pra dar o cu ao Corveiro. Agora não minta pra mim, não. Então, só basta pedir uma vez... Do Cross... Do Crossovrão. Caralho, é só nome doido, velho. Do Artifact, do Maninho, do Gleitson Ribeiro. Do Geber, do Enemaster, do Neste 4x6, do Venarkam. Cadê a risadinha de safado do Somália? E aí, Manoel? E aí, Manoel? Cada vez que você sorriu, né? Mandar um pão no cu do DiegoCM005, do FernandoDorg36, do QuiraxD3, do Bananinha20, do Felipe Arellano, do Alisson MK, do Soudo e do Hendrik, do Jorge Aéron Sérgio, do Amon7720, do Vini Ferreira24, do Davi Pulga, do Chiminesf... O quê? Chiminesf, do 1088, do Alanzu, do BR, do Alanzu, do 436, perdão, do Randur, do Nome Fácil Pro Imundo Ler, do Renan Morales, do Soudo, do Wesley Sly. Manda bora com o do Jorge Barcelos, que não pode comparecer com a gente hoje, que ele está no trabalho. É isso aí, amigo. Trabalho que o Brasil vai pra frente. Pelo menos alguém aqui tá fazendo alguma coisa. Essa Spring é patrocinada, pô? Pães, Bela Vita e MRJ Sistemas. Ah, Vita. Não sei se... Caralho. Você é um negro, né? Caralho. Black, Black, please, Black. Dá um mudo de cinco minutos pra ele ficar no cantinho do casal. Eu vou chamar você de cigarro. Porque tem uma marca de cigarro chamada Black. Já pra ficar no contexto. Essa foto eu não quero, não. O patrocínio dessa live é de MRJ Sistemas e Pães, Bela Vita. Para um amanhã de monitoramento saudável. Cigarro Black. Monitoramento gostoso. Tem que colocar patrocínio Cigarro Black também. Patrocínio Cigarro Black. Não foda. Ele vai roubar a sua vida. Drogado nem a gente. Que bicho para o cúbio. Guilherme Molusco na aula de artes é o novo símbolo da extrema direita do Brasil. É, amigo. Sabia disso, não. Sabia que a Cleopini chegou nesse patamar, não. Eu só queria transar com ela mesmo. Não queria muita coisa, não. Opa. Alguém está querendo receber um áudio. Não, amigo. Assim, eu já disse a minha namorada, velho. Diga pra se fosse a Cleopini aqui. Eu mandava ela mamar e não tem problema, não. Eu chegava aqui. Ah, então beleza. Cleopes. Eu chamava ela de Cleopes, que é intimidado, né? Cleopes. Cleopes. Eu ia chamar você de orelha. Fala, fofo. Tem como explicar isso aqui, ó? Fala um chupinho. Tá tranquilo. Eu estava conversando com a Eunice, pô. Eu estava conversando com a Eunice e ela estava menstruada. Aí, não, você faz só um chupinho. Deixa eu ver aqui, ó.